Só quem conhece uma Putiane aí, levanta a mão pro alto aí nessa porra Só quem conhece uma Putiane, aponta pra ela, aponta Eita Putiane do carralho Eita Putiane, Eita Putiane Eita Putiane do carralho Não pode ver a tropa que ela joga xereca Não pode ver a tropa que ela joga xereca Eita Putiane do carralho Eita Putiane do carralho Ela é gostosa, gosta de perigo Não quer trabalhador, só se envolve com bandido Ela é gostosa, gosta de perigo Não quer trabalhador, só se envolve com bandido Por isso que eu digo, tá? Eita Putiane do carralho Eita Putiane do carralho Eita Putiane Eita Putiane Eita Putiane do carralho Eita Putiane Não pode ver a tropa que ela joga xereca Não pode ver a tropa que ela joga xereca Não pode ver a tropa que ela joga xereca Eita Putiane do carralho Eita Putiane do carralho Eita Putiane Ela é gostosa, gosta de perigo Não quer trabalhador, só se envolve com bandido Ela é gostosa, gosta de perigo Não quer trabalhador, só se envolve com bandido Por isso que eu digo, tá? Eita Putiane Eita Putiane do carralho Eita Putiane Ei, Tabuciani, Ei, Tabuciani do Caralho